Estamos aqui na Feira da Agricultor, cidade do Macedo Costa, também essa dupla estourada em toda a região, prestigiando também Lucas e Gustavo, inclusive tá com CD aí novo, bom partido e música nova vindo por aí, bom dia pessoal, bom demais ter vocês aqui prestigiando a Feira da Agricultor aqui em Dom Macedo, bom dia. Bom dia JB, bom dia TV Sage, todos os ouvintes aí, pra nós é um prazer muito grande participar dessa festa linda, nós que já vinhamos aqui né Gustavo, tocamos no Vive On, uma festa maravilhosa, igual você falou também, a gente tá gravando música nova né, bom partido uma música que chegou muito longe, né, onde a gente passa, a galera se impede, tal, faz parte da nossa história, né, foi uma música aqui do compositor Norman Rocha, um amigo nosso, e hoje estamos com uma super produção, tá vindo aí coisas novas, Então estamos preparando uma música aí especial, logo logo aí toda a galera vai estar conhecendo aí essa música especial aí de Lucas e Gustavo. Gustavo, o seu bom dia também né, seu abraço pro povo de Dom Macedo Costa, vocês estão aqui prestigiando, esse trabalho novo que tá vindo aí, o que é que o povo pode esperar, né, o público fã de Lucas e Gustavo? Bom dia JB, pra gente é um prazer hoje estar aqui participando da feira né, a Feira do Agricultor aqui com o Prefeito Ito, convite do Prefeito Ito pra gente vir aqui, nessa festa maravilhosa aí. E a gente tá preparando algo com muito carinho agora, todo mundo agora, o período de todo mundo tá lançando alguma coisa, período de São João, festas juninas que vem acontecendo agora, nos próximos meses. Então a gente vem preparando um trabalho, uma música bem bacana pra galera, eu acho que a galera vai curtir muito. Pra falar pra gente aí, período de São João né, agora já começa a correria de venda de shows e tal, e o repertório pro São João, como é que fica o repertório Lucas e Gustavo? Só na linha do sertanejo, muda um pouquinho pro forró, fala pra gente um pouquinho. Olha, nesse repertório a gente tá fazendo um pouco de tudo, a gente vai fazer o sertanejo né, vamos fazer as nossas músicas também, e o forró é claro, porque tem que ter o forró, não pode faltar o forró né, forrózinho de qualidade, o pessoal dançar agarradinho, isso é muito importante. Então a gente preparando um show maravilhoso mesmo, quem assistir esse show vai ficar marcado na história, então um show top, maravilhoso a gente tá preparando. E uma música aí que marca a carreira de vocês aí, um tristinho pra galera que tá em casa né, relembrar um pouquinho aí do Lucas e Gustavo aí. Maravilha, é que tá vindo, é que tá no forno, já pode soltar um trechinho? Rapaz, vamos lá. Eu tô beijando o copo, você e outras bocas, eu tô aqui na sua, você tá em outra, eu tô aqui na arte, feito cão sem dono, você tá na balada e nem lembrar meu nome. Ui, essa é tão nova aqui. Maravilha. Portanto galera, essa dupla estourada, Lucas e Gustavo, prestigiana aqui a Fredo Agricultor em Dom Macedo Costa, CD, bom partido e música nova já no forno. Saindo em breve aí, então você de toda a região quiser contratar essa dupla, telefone pra contato, levar o show pra sua cidade, pra toda a Bahia, é só ligar pra qual número? Olha só, pra, tá aqui, eu ainda não decorei esse negócio não viu, olha só, telefone pra contato 75 997 00 1001 ou 75 991 32 65 25. Então é legal entrar no site, você vai encontrar todas as redes, o Instagram, tudo lá e tem todo o contato lá também. Maravilha, se a galera quiser seguir no Instagram, manda aí o endereço e também o Facebook, tem a live também toda semana, né? Tem a live toda semana, arroba lucasegustavo.com.br, oficial, né? O nosso Instagram, arroba lucasegustavo.com.br. Lembrando que é Lucas com K, que às vezes o pessoal procura Lucas com C, não vai achar. Maravilha gente, Lucas e Gustavo, galera, bom demais, sempre é bom rever vocês aí, abraçar esse grande guerreiro também, que fica nos bastidores, meu amigo Vangel aí, nessa grande figura, grande guerreiro. Vangel, um abraço pra você, meu irmão, você é correria. Um abraço a galera, Negaju, TV Sagi, né? Sagi, notícias, TV Sagi, Gazeta do Recôncavo, aqui na cidade do Macedo, na Feira do Agricultor.